Aí Felipe Salles Aí Andrezinho Nem adianta se bater que nós tamo junto novamente, tá ligado? Quem perdeu, que chore O bagulho é doido É, mas uma nova! Aí ó Não adianta se bater, já fiz meu corre Não adianta se bater, já fiz meu corre Vai! Quem perdeu, que chore Quem perdeu, que chore É o Vestança e o Podêva Segura os moleque Cai, Lucidez, bota no mais um E foca no Pariná Dá um recado, Andrezinho, lá Não tá comigo, beleza Então não vem de pé, eco Eu tô feliz de boa, se ligou que o papo é reto Tá ligando pra quê e por que tá se batendo? Se depender de mim vai morrer que nem peixe se batendo Tá ligando pra quê e por que tá se doendo? Se depender de mim vai morrer que nem peixe se batendo Não adianta se bater, já fiz meu corre 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 Vai! Quem perdeu Quem perdeu Que chore Aí, Andrezinho Não adianta se bater, já fiz meu corre 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 Quem perdeu Quem perdeu Que chore Não adianta se bater, já fiz meu corre Quem perdeu Que chore Quem perdeu Que chore Quem perdeu Que chore Quem perdeu Eita! A vibe dos moleque continua Alex Araújo, Forró Festanso, tamo junto! Sabe por que eu não namoro e vou continuar falando Sabe por que eu não namoro e vou continuar falado Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito Ei! Forró, peça! Segura o juleque Coldinho Cedês Ei! Namorado é léser, piscas Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Namorado é léser, piscas Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falado Sabe por que eu não namoro e vou continuar Ei! Solteiro eu me deito, sem chifre eu me... Ai! Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto Solteiro eu me deito Festão, solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto E namorado é léser, piscas Segura o juleque Ei! Namorado é léser, piscas Eu vou ficar solteiro pra não ter dor de cabeça Sabe por que eu não namoro e vou continuar falado Sabe por que eu não namoro e vou continuar Ei! Solteiro eu me deito, sem chifre eu me... Solteiro eu me deito, sem chifre eu me deito, sem chifre eu me levanto Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contatos Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu te dava a maior moral Desde o tempo da escola Sempre tava do teu lado Você não dava bola Agora o tempo passou E o meu amor todo eu volto Agora o tempo passou Diz aí! Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contatos Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o... Vai, tchau, 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 vem, vai Eu te dava a maior moral Desde o tempo da escola Sempre tava do teu lado Você nem dava bola Agora o tempo passou E o meu amor todo eu volto Agora o tempo passou Se liga aí! Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contatos Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de... Falou que eu ia ficar sozinho, me chamando de otário Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Eu tô cheio de contatos Sozinho é o caralho Sozinho é o caralho Sozinho! Ela rasgou minha lacoste A maluca me abriu A casa caiu pro pai A mulher descobriu Que eu tava lá no baile Com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone E disse vai tomar no cu Eu casei com o cabaré Casei com o cabaré E a Juju chupa legal Deixa na ponta do pé A Carol sensacional Melhor que minha ex A Juju chupa legal Deixa na ponta do pé A Carol sensacional Melhor que minha ex Ei, show do céu LS Confecções Adriana Santiago Representações Boteco do Bigardinho Boteco do Chefinho Casa de Casa e Jadaque Alneário da Dini André, são variedades Coutinho CDs Ela rasgou minha lacoste A maluca me agrediu A casa caiu pro pai A mulher descobriu Que eu tava lá no baile Com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone E disse vai tomar no cu Eu casei com o cabaré Casei com o cabaré E a Juju chupa legal Deixa na ponta do pé A Carol sensacional Melhor que minha ex E a Juju chupa legal Deixa na ponta do pé A Carol sensacional E ao que que é isso A sovinha do baile Entrando em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito E qual que tem mais Qual que sabe mais E vai começar o combate E soca, 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 toma Toma, toma, bate, bate com Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Em nome de segredo, Cote, meu jefinho Galeria Torado Boteca do Bicotinho Continho C10 Qual que é isso? As novinhas do palinho entrando em conflito Por que em elas tá rolando um atrito Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate E vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma Aí, ó, ei Mas só que a mina é muito linda Vai, e logo assim Cheio de malote sentada perto de mim E tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas pode até falar de mim Tô nem aí Quanto mais falo, meu cavalo anda aqui Mó parada Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas só que a mente é talentosa E logo assim Cheio de malote sentada perto de mim E tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tô marolando e curtindo um bagulho novo Tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Vai, vai, tchau, 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 tchau Tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas pode até falar de mim Pode até falar, pode falar, vai Tô nem aí Quanto mais falo, meu cavalo anda aqui Mó parada Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas só que a mente é talentosa E logo assim Cheio de malote sentada perto de mim E tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tô marolando e curtindo um bagulho novo Eu tô de boa Na sucessada Um belo dia eu sabia que ia chegar Vou tá de onda com a minha cara Eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara Querendo terminar Você vai se arrepender E vai querer voltar Só que agora não dá mais Eu vou tá em outro lugar Puta de atalha Ô roça na mocinha Que essa tem cara que gosta Roça na mocinha Que essa tem cara que gosta Roça na mocinha Que essa tem cara que gosta Ô roça na mocinha Atualiza aí, festa, dança Sai na frente Oi, festa, dança Pipoca no paredão Cylon C10 Bigode C10 Chora pra me der piano Coutinho C10 Tu tá de onda com a minha cara Eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara Você vai se arrepender Você vai se arrepender E vai querer voltar Só que agora não dá mais Só que agora não dá mais Voltar em outro lugar E tu tá de onda com a minha cara E tu tá de onda com a minha cara Ô roça na mocinha Que essa tem cara que gosta Então roça na mocinha Que essa tem cara que gosta E roça na mocinha Que essa tem cara que gosta A noite está Cada vez melhor Minhas pernas já Já vão dar o nó Meu sangue já Freveu Minha onda Já Bateu Então sai E sai E sai da minha frente E sai E sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Então sai E sai E sai E sai da minha frente E sai E sai E sai E sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Chora pra vida Fiar o gole da pérmora Moisés Fechou do céu Coutinho C.D.S. A noite já Vem Cada vez melhor Minhas pernas já Vão dar o nó Meu sangue Meu sangue Já Freveu Minha onda Minha onda Já Bateu Então sai E sai E sai E sai E sai da minha frente E sai E sai E sai E sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Porém na linda da cor do pecado Atraente sensual Gostosa e terzão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave Joga rabetão Chavinho tá cantando Tu pega a melodia No baile de favela O ritmo é assim Aquece o meu cacete Faz macete E desce Me chama de sapado Puta e cafajeste Aquece o meu cacete Faz macete E desce Me chama de sapado Puta e cafajeste É o repertório novo Do meu bestança Ei, tá ligado? Bora já O Bota Sky A oleare da Jane Fita com nós Boteco do Chefinho Boteco do Bigadinho Tamo junto Bestança Tá ligado? Ei Coutinho C10 Morena linda Da cor do pecado Atraente sensual Gostosa e terzão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave Joga rabetão O Chavinho tá cantando Tu pega a melodia No baile de favela O ritmo é assim Aquece meu cacete Faz macete E desce Me chama de sapado Puta e cafajeste Aquece meu cacete Faz macete E desce Me chama de sapado Puta e cafajeste Olha o festante aí De novo Segura os moleque Viajo quando ela Rebola dando Sentada Levosa Clicando Em cima De mim Vai encher Lando Movimento Que o pai Tá enlouquecendo E não tem Como resistir Viajo Quando ela Rebola Dando Sentada Levosa Clicando Em cima De mim Vai encher Quando o movimento Que o pai Tá enlouquecendo E não tem Como resistir Para de Pagar De superada Eu sei Que você Gosta De mim Ainda Brota Aqui Pra tudo Amacenada Vem Sem Desculpinha Senta E trava Só sentada Na rajada Vem Que essa saudade Você mata Tava Tava Só sentada Na rajada E nem se trava E trava Só sentada Na rajada Oi Festa São Ao vivo Chora pra vender Piador Carretinha Pesadinha Não chora Grava aí Carna C10 Bigode C10 Carretinha Pimentinha Faberinha Berg Coutinho C10 Viajo Quando ela Rebola Dando Sentada Na rosa Que cadê Em cima Em cima De mim Chegando O movimento Que o pai Tá louco Acende Não tem Como Resistir Viajo Quando ela Rebola Dando Sentada Tá nervosa Que cadê Em cima De mim Vai Estimando O movimento Que o pai Tá enlouquecendo E não tem Como Resistir E para De pagar De superada Eu sei Que você Gosta De mim Ainda Brota Aqui Pra tudo Amar Sem nada Vem Sem estupir Você Entrava Só sentada Na rajada Vem Que essa Saudade Você mata Entrava Entrava Só sentada Na rajada Eu disse Entrava 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 Só sentada Na rajada Fala Aqui Entrava Só sentada Na rajada Vem Que essa Saudade Você mata Entrava Que a Tá sacinado, é uma rajada Eu disse lá, vai lá, vai lá